A Arquidiocese de Belém, no desejo de colaborar com todas as autoridades e estimular o povo de Deus a equilibrar-se dentro das exigências sanitárias que nos são propostas, desde o primeiro momento começou a tomar as devidas providências, primeiro reduzindo as celebrações e agora, a partir desta semana, não temos nenhuma celebração nem nos domingos, nem nos dias de semana, com a participação pública em todas as nossas paróquias e comunidades, esta norma está vigente a partir desta semana. Cada sacerdote, em sua paróquia, se tiver as condições técnicas, celebre a missa em caráter privado, apenas com os ajudantes necessários, e pode transmitir pelas mídias sociais. A Arquidiocese de Belém oferece, todos os dias de semana, três missas transmitidas pela Rede Nazaré de Comunicação, às sete, às doze e dezoito horas, e no domingo, às dez e dezoito horas. Assim, todas as pessoas podem acompanhar e unir-se à vida da Igreja. Nós estamos juntos lutando para diminuir e, se Deus quiser, cancelar a expansão deste vírus que silenciosamente está fazendo tanto mal à humanidade toda. A todos chegue a nossa palavra de conforto, de ânimo, de coragem e que todos saibam aproveitar este tempo em que permanecemos em nossas casas para valorizar os laços familiares, para a oração, para a leitura orante da Palavra de Deus, para estabelecer um relacionamento novo e mais profundo com as próprias famílias. E, é claro, a recomendação que vem do Papa e do Episcopado inteiro, do mundo inteiro, a recomendação da oração, da penitência, das vigílias, para que nós peçamos a Deus, por intercessão da Virgem Maria, que nós invocamos com tanto carinho, com o título de Nossa Senhora de Nazaré, pedindo as graças necessárias e a superação desta pandemia que está causando tantos problemas no mundo inteiro. E o nosso convite é que todos obedeçam estritamente as normas das autoridades sanitárias. E chegue a todos a nossa bênção consoladora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.